Estamos de volta com o programa Saúde e Movimento, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Eu já quero agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua companhia, mas continue conosco que agora nós vamos falar sobre os produtos hospitalares da OrtoMed. Aqui ao meu lado está a Ivete, que é nossa patrocinadora também e é quem vai explicar um pouquinho mais desses produtos. Seja bem-vinda novamente, Ivete. Obrigada, Mayara. Obrigada por estar aqui de novo. Já fazia um tempinho que eu não vinha, né? Então a gente já gravou o programa na minha loja, na outra edição. E hoje eu estou tendo prazer, realmente, de estar aqui de novo com a Mayara. Estou gostando muito do programa, estou assistindo todas as terças-feiras. Nos reprises também. E o que acontece? Eu estou vendo que o teu programa está evoluindo. Você está trazendo assuntos novos. Você está deixando a nossa cidade com informação diferenciada. O nosso público aí em casa, que está assistindo, Saúde e Movimento. Eu tenho certeza que está gostando, porque na minha loja, Mayara, eu recebo todos os dias alguém dizendo, ah, te vi na TV Galega, te vi no programa Saúde e Movimento. E isso é muito bacana, né? Pra gente estar aqui, nesse momento, então vir trazer mais novidade pra você, dona de casa, pra você que está aí do outro lado, pra gente estar deixando vocês bem informados. Ótimo. Muito obrigada, né? Por todas essas contribuições, pelos elogios. Com certeza, também é reflexo da qualidade e do atendimento que a OrtoMed tem com os seus clientes. E também todo o carinho que você tem com eles. Então vamos aproveitar e mostrar, então, um pouco desses produtos que você trouxe hoje. Vamos começar, então, falando de beleza. Você trouxe um travesseiro da beleza. Como que funciona isso? Então, hoje eu procurei trazer alguma coisa pra você que está bastante tempo dentro de casa, a senhora que está, às vezes, assim, não dormindo direito, porque não tem um travesseirinho adequado, eu trouxe o travesseiro da beleza. Pra você ficar bonita igual eu e a Mayara, vá na OrtoMed, porque a Mayara foi lá e comprou... O travesseiro da beleza. O travesseiro da beleza, né, Mayara? E hoje a Mayara está usando esse travesseiro, ele ajuda a não criar aquela dobrinha, sabe? Aquela dobrinha que a doutora estava falando aqui. Exatamente. Da armonização facial. É, e do bigode chinês, porque eu tenho algumas médicas que fazem o procedimento facial e elas, então, indicam esse travesseiro. Porque ele tem três, na verdade, assim, são três aberturas pra você ter a cabeça bem equilibrada na hora de você estar dormindo, você estar virando de ladinho, né? Então, você, dona de casa, você que fez um procedimento, você que está aí e não sabe que existe, lá na OrtoMed você vai comprar. E aí tem o rolo de liberação, então, miofacial, certo? Sim, eu trouxe o rolinho de liberação, ele é um rolinho de liberação, mas ele tem vários pontos que você pode estar usando. Você pode estar usando nas costas, deitadinho, né? Você pode estar trabalhando ele nas costas, você está trabalhando nas coxas, você pode fazer vários movimentos com esse rolinho. E aqui dentro, Mayara, tem três, tem três tamanhos. Então, esse é um, aqui você puxa, tem outro, e adentro você tem outro. Então, você vai fazer três tipos de exercício com um rolinho só. Ótimo, maravilhoso. Por isso que ele é três em um. Três em um, exatamente. Então, você que está aí dentro de casa, não quer ir na academia, está fazendo sua academia, venha na OrtoMed, e você vai ver vários produtos hoje que a gente está trazendo com novidade para ter esse conforto em casa, né, Mayara? Ó, esse produto é ótimo para quem está fazendo aquela prática de exercício dentro de casa, né? Sim, você, às vezes você não quer ir na academia, às vezes você está fazendo, está montando a sua academia dentro de casa, que agora está muito comum, né, Mayara? As pessoas estão querendo ficar mais reservadas. Então, a gente está tendo, assim, uma procura bem grande na OrtoMed, né? E aqui do meu lado tem uma almofada massagiadora, ela já está fora aqui da caixa, e me parece ser bem interessante, falando em massagem, a gente fala em relaxamento, em descansar, e vai aumentar ainda mais a nossa beleza, né? Sim. E, provavelmente, a nossa saúde também. Sim, Mayara. Eu trouxe essa almofada, essa almofada, ela é pequenininha, ela é portátil, ela é ótima para você que viaja, para você que não tem muito espaço, né? Então, ela vai te ajudar tanto para liberar essa parte da cervical, que você vai colocar ela assim, ó, e você vai deitar. Ela tem aqui o infravermelho, tá? Ótimo. Você liga ela na tomada, e você também vai poder trabalhar com ela aqui nas costas. Nas costas. E você vai ter toda uma massagem, o shiatsu, trabalhar para liberar o nervo shiático também, que às vezes, né, está te incomodando. Com essa almofadinha aqui, você pode fazer muitos exercícios, muitas massagens também, né? Legal. E eu posso colocar ela no chão e colocar os pés em cima também? Pode, pode colocá-la no chão, sentadinha, pode fazer. E ela vai trabalhar, e ela aquece. O bacana é que se você tem uma dor localizada, e você está com, né, está com alguma coisa assim, probleminha, que não pode, nesse momento, sair para fazer essa massagem fora, usa esse aqui que vai te ajudar, vai te garantir uma noite de sono mais confortável, com certeza. Que ótimo. E falando também, né, em trazer saúde, estar em movimento, né, proporcionar mais ainda beleza, relaxamento, a gente tem também aqui um outro produto, que acho que esse vai ser o produto destaque desse programa. Que produto que é esse aqui, que está embaixo dos meus pés? Maiara, eu estou te botando a prova, na verdade, né? Porque eu trouxe uma mini-bike, a mini-bike também é uma mini-bicicleta para você fazer o exercício em casa. Para você que viaja, que está no hotel, que quer levar alguma coisa, ela é muito bacana você ter ela em casa. Eu trouxe essa mini-bike e botei amanhã na prova. Eu quero que ela vá dar uma pedalada nesse programa, porque para fazer sucesso você tem que pedalar muito, né? Então ela está pedalando, mas ainda ela não botou ao vivo que ela está pedalando. Então hoje ela vai fazer isso aqui, no Saúde em Movimento, e vai ensinar você, dona de casa, como se pedala em uma mini-bike. Então tá, então vamos fazer, você vai me orientar, mesmo estando de salto, então é ideal que você esteja com um calçado confortável, ou tênis ou meia, né? Sim, em casa, bem confortável, de tênizinho, né? Chegou de uma boa caminhada, ah, mas é um caminho que chega, eu quero fazer mais umas horinhas de exercício e você vai usar a mini-bike, né? Então eu vou colocar. Então a gente vai pegar, vai aproximar ela bem aqui assim. Bem pertinho. Bem pertinho, para você estar bem confortável e você vai colocar aqui, lembrando, né, de usar um calçado confortável. É, mas nós queríamos mostrar o sapato da Mayara, então a gente já aproveitou e vamos, né, Mayara. Falando em sapato, então já vou aproveitar e dizer que o sapato, a calça, o blazer, todo esse look completo é da loja Roselena Moda Mulher. Também já vou, né, falar um pouquinho sobre o meu cabelo, que quem faz é sempre a Bruna, do Bruna Schneider Salon. E agora vamos pedalar, Ivete. Vamos pedalar, então assim, ó, você vai fazer um exercício como se você estivesse pedalando normalmente numa bicicleta. Certo. Claro, a Mayara está aqui meio desconfortável, mas em casa você vai ter um, um, é, sentar mais adequado, está mais confortável, né, Mayara? E olha aí, ó, você pode estar vendo uma televisão, lendo um livro, é, olhando no teu celular e pedalando, trabalhando as suas, as suas pernas, criando musculação. E ela é importante pra, pra você não ficar parada, né, Mayara? Agora eu já não consigo mais ficar parada, já fica pedalando, já, opa, já tá em movimento. Então assim, e daí eu queria falar, Mayara, mais um pouquinho sobre essa mini bike, porque ela é importante nos pés, mas se você quer exercitar essa parte aqui dos braços, você vai simplesmente botar ela adequadamente, né, perto de você, em cima de uma mesa, ou às vezes até na cama, e você vai continuar pedalando, fazendo esses movimentos aqui também do braço. Com o braço. E você vai querendo mais, fazendo ou mais fraco, ou mais forte, ou mais fraco, ou mais forte. E ela é muito, muito, muito boa mesmo, vendo super bem. Ótimo, que também, né, é um produto dois em um. Todos esses produtos, então, o pessoal que está nos assistindo pode encontrar na OrtoMed Produtos Hospitalares. Ivete convida o nosso público pra tá te fazendo uma visita e conhecer de pertinho. Então, todos esses produtos e serem atendidos por toda a tua equipe. Sim, pessoal, eu tô, eu quero agradecer a toda a minha equipe, que fica também na frente dos balcões das minhas lojas, que eu tenho quatro lojas, e é uma equipe pronta, é uma equipe, eu falo pra elas, eu não seria assim, não daria pra fazer nem a metade do que eu faço se eu não tivesse a equipe que eu tenho, né. Então, assim, quero agradecer todas as minhas meninas, minha equipe da OrtoMed, e convidar você, venha, venha, venha nos visitar. Nós temos uma loja na Floriano Peixoto, 245, embaixo, no edifício Alberto Seibo. Nós temos na rua Itagia, ao lado do Santo Antônio, do Hospital Santo Antônio, da Ortopedia ali, né, lá é a Silvana. E temos em Gaspar, a Cediane, ao lado da Prefeitura também. Certo. E também estamos com uma loja em Rio do Sul. Em Rio do Sul nós temos também uma loja ampla, que é onde a gente trabalha com vários municípios lá, porque é mais interior, então a gente tem uma demanda muito grande lá também. E lá nós temos a Andréia e a Gisele. E aqui eu não vou deixar de falar, porque elas vão me cobrar, na Floriano Peixoto você vai falar com a Bárbara, com a Sayonara, com a Pâmela e com a Thais. As meninas que estão lá de frente pra tá podendo fazer esse trabalho e atendendo com carinho todos vocês. Ivete, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no programa Saúde e Movimento. Obrigada, né, pela parceria, pela confiança, por trazer, né, tanta alegria e tantos produtos pra promover a nossa saúde e pra deixar, então, a gente em movimento. Eu agradeço você e eu quero pedir desculpa, eu fiz uma bagunça aqui no teu estúdio. E também não poderia deixar de dizer que eu e a Mayara hoje estamos vestidas, eu não comprei na mesma loja que ela, mas a gente tava em sintonia. Nós não estamos pensando em fazer uma dupla sertaneja ainda, mas eu acho que a partir de hoje a coisa pode acontecer. Quem sabe. Nós estamos bem harmoniosas hoje aqui, né, nesse momento, fazendo o programa. E a Mayara é uma doce de pessoa, o programa tá maravilhoso, eu quero agradecer a todos. E assista, assista o programa e parabéns pela TV Galega por ter esse programa, com tantas novidades e sucesso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Mayara. Obrigada, Ivete. Pra você que está nos assistindo, o programa Saúde e Movimento chegou ao fim, mas eu também quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. Espero você no nosso próximo programa. Saúde e Movimento. E tends para ela. Valeu! Valeu! E aí Apenas no mais.